O Stephen Hawking fala uma coisa um dia, fala outro, no outro dia. Um dia ele está lá entusiasmado com doutrinas hindus, no outro dia ele diz que isso é tudo uma besteira, um dia ele diz que Deus criou o mundo, agora Deus não criou mais o mundo, por que temos que prestar atenção nesse homem só porque é um físico, meu Deus do céu? Então, esta arrogância de autoridade dos cientistas naturais para falar sobre todas as coisas, isso tem que acabar. Mas como diz na Bíblia, as palavras de Deus não passarão. Então, essas palavras que não passam, é nessas que você tem que se instalar, não na base de ler a Bíblia e sair repetindo aquilo, e sair batendo com a Bíblia na cabeça dos outros, você é um pecador, você fez isso. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Primeiro, eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama alguém, você presta atenção na pessoa, não é isso? Ou ao contrário, você ama, você não quer ver nunca. Então, qualquer moleque apaixonado sabe que ele pega a mulher amada e fica o tempo todo dando para ela, não fica? Então, Deus é a mesma coisa. Você quer olhar e ver e conhecer e saber. Então, esta é a primeira coisa. A segunda coisa, você quer que os outros façam a mesma coisa porque isso é bom. e isto é o que vai dar a eles a consciência de mortalidade e, eventualmente, até a salvação da alma. Então, este é todo o serviço. Agora, o que as pessoas entendem como religião às vezes coincide com isso, mas na maior parte dos casos não coincide. Por exemplo, esta semana eu estava tendo uma discussão com um conservador aqui que ele estava indignado porque o Rush Limbaugh contratou o Elton John para cantar no casamento dele. Você está vendo? O Rush Limbaugh é um falso conservador porque ele está aí promovendo um gay, etc, etc. Eu digo, peraí, mas o que o Elton John foi fazer lá? Ele foi lá fazer um casamento gay? Não. Ele foi lá para cantar no casamento do outro. Você não pode recusar o emprego para o sujeito porque ele é gay. Isso não tem sentido. Quer dizer, você ser contra o movimento gay é uma coisa. Agora, você ser a favor de discriminar um cantor no show porque ele é gay é outra coisa completamente diferente. Mas, por que as pessoas fazem isso? Porque elas lêem aquele negócio todo da Bíblia e elas ficam angustiadas. Elas veem que existe tanto pecado no mundo e que elas mesmo fizeram tão pecado que elas ficam desesperadas e querem se limpar de algum jeito e falam, meu filho, você não vai se limpar jamais. E quer saber? Isso não tem a mais mínima importância. Quem vai limpar você é Deus porque ele já fez uma vez e ele vai fazer outra. Não se incomode. É o negócio do Padre Pio. O Reza não se preocupe. Então, se eu puder passar isso para as pessoas eu acho que é bom para elas. E... não consigo pensar nada mal que possa decorrer disto aí. E aí E aí E aí Obrigado.